Grande. Corneão, vamos lá pra onde, Patrícia? Ele foi acusado de quê? Nem sempre quando você tira a vida de alguém, você vai ser condenado. Esse caso aconteceu no município de Arapiraca. Isso não é pra incentivar você matar ninguém, não. Esse rapaz, ele executou um cidadão. E foi a júri popular. Foi julgado. O homem que morreu agrediu ele, porque na cara que papai beijou, mamãe beijou, nenhum canalha pode bater. O cara meteu uma peste nele. Foi pra júri popular. E tá aqui, o Vela Branca vai contar pra gente. Pois bem, Castelo Branco, informações sobre uma pessoa que foi absolvida durante o julgamento de homicídio. Jonas Alves, ele era réu, ou seja, apontado por ter matado uma outra pessoa. Conhecido lá na cidade de Elmira Gouveia como Ismael. As informações de que a vítima Ismael Conceição da Silva, na época de 30 anos de idade, foi morto com um golpe de faca, ou seja, um golpe de arma branca. Apenas um golpe. E por que aconteceu esse homicídio? As investigações da Polícia Civil apontaram que o autor desse crime, o Jonas Alves, ele teria conhecido uma mulher pela internet. Resultado, essa mulher convidou o Jonas a ir até a casa dela. Isso é pra carnaval, ano de 2017, cidade de Elmira Gouveia, distrito da Barragem Leste. E o que aconteceu? Esse homem, que é a vítima, acabou descobrindo que a ex-mulher dele estaria com uma visita, com um homem, na casa dela. E ele foi até lá ter satisfação, foi uma confusão muito grande. Nessa confusão, Castelo Branco, o homem, com ciúmes, acabou dando um soco no Jonas Alves, que reagiu, pegou uma arma branca e deu um golpe, e acabou pegando na axila a vítima do Ismael, que já tentou pedir socorro, mas não resistiu à gravidade do ferimento. Resultado, o Jonas Alves acabou sendo apontado, ou sendo acusado desse homicídio. Levado a júri popular, e foi um julgamento rápido que aconteceu semana passada, onde a defesa do Jonas acabou convencendo, melhor dizendo, esse júri popular de que ele agiu em legítima defesa. Ele teria sido agredido, e esse golpe que ele teria desferido contra a vítima foi apenas um golpe, demonstrando também que foi uma legítima defesa, ele não teve a intenção de matar. Resultado, o júri popular entendeu que ele era inocente, que agiu por legítima defesa. Então, o Jonas Alves acabou sendo inocentado. Resultado, o Ismael, que era o ex-marido dessa mulher que estava com o autor, nesse caso com o Jonas, ele acabou morrendo, e agora a pessoa apontada pela polícia civil como autor do crime acabou sendo inocentado após o júri popular desse caso. Olha que história interessante. O homem acabou com o ciúme da ex-mulher e não tirou a satisfação, acabou gerando uma confusão, agrediu essa pessoa que estava com a ex-companheira dele, essa pessoa teria dado um golpe de arma branca, mas mesmo assim, essa pessoa foi a júri popular e foi considerado pelo júri inocente, legítima defesa, e ele agora está em liberdade, o Jonas Alves, e lamentável esse caso, a pessoa com ciúmes, e a gente agora reproduzindo. O julgamento aconteceu quarta-feira, semana passada, e a gente acompanhando esse caso interessante, trazendo aqui para os nossos telespectadores. Reportagem Rogério Nascimento, com imagem do técnico de Welton Lino. Volto com você, Castelo Branco. Obrigado aí, vela branca. O júri popular foi lá, absolveu, porque percebeu que ele só efetou uma facada no rapaz para se defender. Porque o cidadão estava com ciúme da ex-mulher. É o que dá, não deixe sua bicicletinha não, nego. Que outro vem, quer dar uma volta, viu, Donelzinho, também. Posso mandar o...